Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais algumas comprinhas que eu fiz, né, pra formatura. São pouquinhas coisas, mas como são coisas de aviamento, eu quis estar mostrando porque eu já vou usar, já vou começar a personalizar. Falta muito tempo? Falta, mas como vocês sabem, gente, né, eu tô morando em dois lugares diferentes, estudando, então não tenho tanto tempo, eu preciso fazer o mais cedo possível, tá? Então eu vou começar mostrando pra vocês primeiro, é por isso aqui, tá? Isso aqui, esse copo, ó, eu vou usar na decoração, esse copo eu ganhei de presente de aniversário de uma amiga, né, ela me deu e ela, ele, ó, formação em primeira mão e aqui tem, ó, jornalismo. Então ele é um copo que ele vai servir de decoração na mesa, tá? E esse daqui eu comprei esse copo de lente, tá? Eu comprei esse copo ano passado e eu já comprei com essa intenção mesmo de decorar a mesa, tá? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ele é assim, ó, tinha nesse formato que parece uma lente mesmo, mas também tinha tipo esse daqui, tá? Só que eu achei esse aqui que parece uma lente mais bonito, olha só, e eu acho que ele vai ficar muito legal na decoração da mesa, tá? Junto das câmeras, né, da caixinha com a câmera, então assim, bem bacana, tá? Eu não lembro exatamente quanto foi, mas ele não foi tão barato, ele é um copinho um pouco caro, mas eu não tô lembrada agora no momento. Aí essa semana eu passei na loja de aviamentos, tá? E comprei algumas coisinhas, é, que vocês já devem ter visto no meu vídeo de comprinhas diversas, né? Comprei bastante coisa, não só pra esse tema, mas como pra outros temas que vocês vão ver com mais detalhes, né, nos outros preparativos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, o que eu peguei foi fita de gorgurão. Eu peguei 4 metros dessa fita, o metro custou R$1,50, tá? É caro, é, porque eu sei que pelos sites, né, gente, a gente consegue comprar, é, mais ou menos, o que eu gastei aqui é quase que um rolo com 10 metros. Só que aqui, é, a cidade tudo é caro mesmo. Ó, no vídeo tá um pouquinho estourado, parece laranja, mas é vermelho, tá? E é porque tá bem claro aqui. Mas aí, gente, é, eu ia tá comprando em alguns sites, né, de, que vende coisas de aviamentos, mas lá, ó, vende peça fechada, eu ia gastar bastante dinheiro, não ia conseguir, assim, ter tanta variedade. E aqui eu consegui comprar, eu sei que sai um pouco mais caro, mas aí eu consigo comprar um maior número de variedades, né? Então foram 4 metros desse gorgurão de 38 milímetros, tá? Como eu falei, foi R$1,50. Eu peguei também, gente, esse tipo aqui de aviamento, que eu acho maravilhoso, é um dos que eu mais, é, gosto, tipo, é muito bonito mesmo. Ó, é porque tá estourado, mas tudo é vermelho. Parece laranja, né, coral, mas é vermelho. E eu peguei 2 metros, todos os tipos de aviamentos, assim, desse estilo aqui, eu saí pegando 2 metros. Então, eu peguei 2 metros desse, porque como é pouca coisa, né, eu não vou precisar tanto, peguei 2 metros desse. Esse aqui eu acho que custou R$2,30 o preço desse, tá? Aí comprei 2 metros desse, que ele é o mais simples, né? Aquele mais fino, parece com esse, só que é mais fino, ó. E aí esse foi R$2,00, tá? Peguei 2 metros também. E esse aqui que eu achei lindo, esse aqui eu não sei exatamente quanto foi o metro, porque ele não tinha lá na parte que tava vendendo por metro, eu achei o pacote fechado, que custava R$12,90. Faço pra vocês que eu fiquei com muita vontade de trazer o pacote fechado, mas aí depois eu pensei, gente, se eu comprar um pacote fechado, eu vou gastar R$13,00. Com esse valor, eu comprei, né, acho que mais ou menos os outros. Então, eu não vou usar tanto assim, então peguei só 2 metros mesmo e ele é bem bonito, ó, ele é mais larvinho e ele parece um biquinho, assim, um rendado, sei lá, bem bonito. E como eu falei pra vocês, eu não sei exatamente quanto ele custou, só sei que a peça era R$13,00, era R$12,90, né? Então, ficado em torno dos 2, 3, 2,30, 2,50, não deve ter passado disso. E aí, eu achei esse cordão de setinho, eu acho que é assim que fala, ou é cordão de seda, não sei. Esse aqui, o metro custou 30 centavos e eu peguei 10 metros. Como ele é pra amarrar saquinhos, essas coisas, ele gasta mais, né, porque é sempre maior. Esses que é só pra você envolver caixinhas, geralmente se gasta menos. Então, gente, eu peguei 10 metros, aí eu já fiz um teste. Não sei se vocês lembram que eu mostrei esse tecido aqui, em outro vídeo. A minha mãe costurou pra mim todos os saquinhos, ó. Mas aí, se você não tiver como costurar, né, também dá pra fazer colado. Como ela tem máquina, então ela costurou pra mim. É, eu a fiz aqui, ó, cortei o cordãozinho, amarrei e coloquei, gente, essa pérola aqui. Então, eu dei um nozinho aqui, é, ó, um aqui e outro aqui e coloquei essa pérola. Só que eu contei ali e eu não tenho pérola desse tamanho suficiente, porque essa é maiorzinho um pouco, eu tenho menor. Então, assim, ou eu vou, se eu conseguir achar mais pra comprar, se não, eu vou ver como é que eu vou fazer, se eu vou fazer diferente, tá? Então, ficou assim. Aí, eu vou passar algum tipo de passamanaria aqui. Não sei exatamente como ainda, né, mas eu pretendo, é, colar, tá? Aí, deixa eu ver outra coisa. Sim, os saquinhos, ó, estão todos aqui. Deu 12, né, o pedaço lá deu 12 e eu acho que tá, é o suficiente. Vai ser pra colocar um bem formado, né, que tipo, bem casado, ou um bombom, eu não sei. Aí, comprei, gente, esse, é, esse corino aqui, ele custou 3 reais e ele é 35 por 50 centímetros, tá? Mas só tinha dessa cor. Assim, tinha lá outras cores que eu já tenho, né, que são essas aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês. Tinha dourado, mas aí dourado eu já tenho aqui, ó, tá vendo o pedaço dourado? Tem, eu tenho essa daqui que é perolado, esse aqui é muito lindo, tá? Tenho prata, essa prata tá fechada ainda, ó, eu nem usei, tá? E essa que eu comprei é essa, é dessa daqui, tá? Então, eu comprei mais um pacote. Tenho essa aqui também que parece um, um cobre, né, um rosê. Então, eu tenho um pedaço, assim, bem grande ainda. E tenho esse aqui que é tipo também um bege, só que ele é um bege perolado, aquele outro é fosco, tá? Esse aqui, ó, ele é um bege, mas ele é fosco. E aí, né, pra, pra decorar, né, algumas, algumas caixinhas, eu comprei esses chatões, porque lá não tem muita opção, gente. Principalmente na cor que eu tô usando, não tinha. Só achei, só achei esse aqui, ó, vermelho, tá? Ele é pequenininho, ele não é muito grande e ele, é, são, não sei se é 12 milímetros, tá? Tem 25 unidades e custou R$2,50. Então, era o único vermelho que tinha lá. Então, eu trouxe esse, né, caso eu precise de alguma coisa. Aí, eu achei esse quadrado aqui, ele é furtacor. Assim, não é bem uma cor que eu esteja usando, né, mas como ele é meio puxado pro prato, sei lá, vai que de repente eu precise, eu trouxe. Ele custou R$1,50 com 10 unidades, tá? Então, assim, não sei se eu vou usar, é, exatamente nessa, é, nesse preparativo, mas aí eu comprei porque eu achei que o preço, é, tava legal. E, por fim, eu quero mostrar essas rosinhas, ó, que eu comprei. É um pacote com 12, 12 não, 10 rosinhas, foi R$3,00, ó. E aí, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, eu peguei dois, gente, porque eu pensei, talvez eu use também na festa de, de aniversário, na Tropical, tá? E, ó, eu queria com vermelho, mas não tinha nenhuma rosa com vermelho, que ficasse bonito, que fosse bonita, né? Tinha umas EVA, mas não tinha um acabamento legal, eu não gostei. E eu tinha pensado pra colocar assim, não sei, não sei se fica legal, né? Mas, enfim, eu vou ainda estudar o assunto, talvez eu ache alguma vermelha, né? Seja mais bonitinha, que eu consiga comprar o raminho e, é, consiga destacar, tá? Porque essa daqui é como se fosse, gente, um rosa, mas um rosa mais escuro, então, como se fosse um, um rosê, né? Um, uma sala, não sei, mas ele, aí são 10 rosinhas dessas, né? Em cada pacote eu comprei dois. Então, gente, como eu falei pra vocês, foram pouquinhas compras mesmo, né? Foi, é, só mesmo essa parte de aviamento, se eu ainda tenho alguns aviamento pra comprar, mas são poucos. Eu esqueci de comprar alguma coisa branca, eu tenho uns pretos, né? Que eu mostrei pra vocês, que sobrou da festa Harry Potter, mas branco eu não comprei nada, então, talvez eu pegue algum tipo de fitinha, alguma coisa branca, porque foi muita coisa preta e branca, não sei. Vou ver ainda. E aí, tem as coisas que eu quero comprar pelo site, né? Como eu falei pra vocês, eu quero muito fazer uma comprinha no site, não sei em qual ainda, né? Porque a gente acha umas coisas em um site e outras em outro site, né? Geralmente nunca tem tudo que você quer num site só. E aí, eu vou ver ainda como é que vai estar as minhas condições, se eu vou conseguir fazer essas comprinhas ou não. Isso vai ficar mais pra frente, tá? Então, assim, são apliques espelhados que eu gostaria de comprar, alguns botõezinhos, é, tag de metal, que eu não acho de jeito nenhum, gente, por aqui, tag de metal, não encontro, de jeito nenhum, tá? Porque se eu encontrasse, mesmo que fosse mais caro, mas eu ainda arriscaria comprar, mas infelizmente eu não acho. E corino, que eu não sei se eu vou estar usando esses, tá? Se eu usar esses aqui, porque se ele fosse, ele não é branco, né? Dá pra usar, mas não é branco. Ele é um cremezinho assim, tá? Um branco gelo, sei lá. Mas, assim, é... Eu queria branco, né? Pra fazer preto e branco. Mas, como não tem, né? Se não achar, se eu não conseguir comprar ou um preto, ou um vermelho, né? Ou um branco mesmo, aí eu vou estar usando esses mesmo. Então, gente, como eu falei pra vocês, são pouquinhas coisas, mas é porque eu já quero pôr a mão na massa, já quero começar, né? A personalizar as coisas a partir de hoje. E o que der, eu vou também gravar vídeo pra vocês, né? E postar aqui no canal pra que vocês acompanhem tudo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande! Tchau!